E aí, cabeludas! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar das recargas da Novex. Um novo lançamento aí, né? A Novex lançou várias bisnagas com recargas diferentes. E aí vocês podem até ficar confusas, né, com a quantidade de opções pra que que serve. Será que são eficientes? Será que encaixam no cronograma capilar? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui algumas opções pra gente encaixar no cronograma, tá? Eu vi um post no Instagram da minha amiga, né, que também fala sobre cabelo. E ela postou lá algumas recargas e eu achei muito interessante. Eu comprei essas recargas que ela postou, olhei a composição e trouxe aqui pra vocês, tá? Inclusive, se vocês quiserem seguir a minha amiga, o Instagram dela é arroba lucianeazevedo9. Então, se quiser seguir ela também, ela é maravilhosa. Coloca várias dicas de cabelo lá no Instagram, tá bom, menino? Então, vamos falar aqui das recargas que eu comprei. Então, é o seguinte, meninas. Eu encomendei aqui quatro recargas diferentes. Uma pra cada etapa do cronograma. E vou mostrar aqui pra vocês qual etapa que elas vão encaixar. O lugar mais em conta que eu achei, meninas, foi na Shopee. Encontrei por R$10,90 a cada uma dessas recargas. E eu ainda tinha um cupom da beleza, acabei pagando mais barato ainda. Então, eu vou mostrar cada uma delas, qual a etapa que encaixa e se vale a pena vocês comprarem. E aí, eu vou deixar aqui na descrição o link da lojinha que eu comprei lá na Shopee. Caso vocês também queiram comprar e aproveitar esse preço, é só clicar aí no link, tá? Meninas, vamos iniciar então pela etapa de restauração. E essa recarga aqui, bomba de aminoácidos, vai encaixar perfeitamente nessa etapa, tá? Essa daqui, meninas, é a recarga de aminoácidos, cicatrização dos fios, tá? Então, ela tem vários aminoácidos na composição. São 12 aminoácidos, uma proteína, glicerina, seis extratos, um óleo e uma manteiga. Então, dá muito bem pra gente encaixar na nossa etapa de restauração do cronograma. Meninas, eu ainda não testei nenhuma delas, né? Eu comprei pra fazer esse vídeo, pra mostrar pra vocês. E aí, lá no meu Instagram, eu já vou deixar aqui, arroba Kathleen Machado, vocês vão conseguir ver os resultados que vão dar cada uma delas, porque eu vou fazer um post de cada uma, tá? Então, aproveita pra me seguir e não perder os resultados de como ficam no cabelo. Então, essa aqui, a Novex, bomba de aminoácidos, encaixa na etapa de restauração. A próxima é a bomba de potássio, meninas. Essa daqui vai encaixar na etapa de reconstrução, tá? Essa bomba de potássio tem três proteínas, glicerina, uma manteiga, cinco extratos, um óleo e um aminoácido. Então, vai encaixar perfeitamente na nossa etapa de reconstrução. Vai dar força pro cabelo, melhorar a resistência. Então, essas duas aqui, são as melhores indicações que dá pra vocês comprarem e encaixar em restauração e reconstrução. E aí, vai devolver força, massa pro cabelo, melhorar a elasticidade, sabe? Diminuir quebra, diminuir porosidade. Essas duas aqui vão ser boas, meninas. Próxima recarga, etapa de hidratação. Essa aqui é a bomba de antioxidantes mais vitaminas. Bem bonitinha. Eu achei essa daqui linda, meninas. Encaixa na etapa de hidratação. Então, ela tem pantenol, glicerina, uma manteiga, oito extratos e dois óleos. Uma ótima opção. Já tô doida pra testar ela e ver qual efeito que ela dá. Eu quero muito sentir o cheirinho de cada uma dessas recargas. E falar pra vocês o quanto que vai dar nesse meu cabelão, né? Vocês sabem, né, meninas? Eu tenho bastante cabelo e essas recargas aqui são de 80 gramas. Vamos ver se elas vão dar pra pelo menos umas duas aplicações, né? Então, essa aqui de antioxidantes amarelinha vai encaixar na etapa de hidratação. Última etapa e não menos importante. Essa daqui é a bomba de óleos, meninas. Então, ela vai encaixar na nossa etapa de reposição lipídica, né? Mais conhecida como a nossa nutrição. A bomba de óleos tem na composição oito óleos, glicerina, manteiga e dois extratos. Então, ela vai trazer uma ótima reposição lipídica, nutrição mesmo pro nosso cabelo. Vai deixar o cabelo bem alinhado, brilhoso, sedoso. Então, o objetivo é que essa daqui deixe o teu cabelo com aquele aspecto de nutrido mesmo, tá? Também tô ansiosa pra testar e ver como ela vai deixar o efeito do meu cabelo, meninas. E é isso, meninas! Essas daqui são as melhores opções pra vocês testarem primeiramente e ver qual é o resultado no teu cabelo, se elas vão corresponder aqui, se a composição vai dar o mesmo resultado no cabelo de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui os links do Instagram, da Shopee, pra vocês comprarem e aproveitar pra testar também no cabelo de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. deixar muito like, não esquece o like de vocês, é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu posto. E no meu Instagram também, no arroba Kathleen Machado. Todos os dias eu falo sobre cabelo. Então, aproveita pra acompanhar tudo e não perder nada do que eu posto lá diariamente, tá bom, meninas? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!